E aí galera, trago pra vocês hoje mais uma combinação do PES Mobile 2019 E hoje o jogador é a Fera Robinho Hoje atua lá no Istambul da Turquia, beleza? Bora lá galera, contrato, olheiro O clube que ele atua, o Istambul, se a galera não tem esse olheiro Tem que adquirir lá no leilão, beleza? A posição dele, ponta esquerda, os dois quatro estrelas, beleza? E controle de bola, três estrelas galera Controle de bola, três estrelas, jogador disponível Robinho, o rei das pedaladas 1,72 de altura, 34 anos A posição que ele atua As habilidades como jogador dele Controle de bola, drible 85, passe rasteiro 75 Efeito 78, explosão 78, equilíbrio 82 Pior pé frequente 3, pior pé precisão 3 Condição física 5 galera Habilidade como jogador dele é uma pedalada Simples, mas a gente sabe que é o rei da pedalada Não tem só simples não, o cara é bom na pedalada Esse aí é bom Toque duplo, elástico, 360 grau Puxada de letra, finalização acrobrática Passe na medida, curva pra fora, de letra, malícia Estilo de jogo dele é uma ala produtiva Ele joga na ala esquerda e na ala direita Beleza? Estilo com dele é malandro, drible veloz E corrida com gás, beleza? Tá aí o Robinho Jogador excelente galera Pra você ter no seu time bola prata Esse sim é muito bom jogador pra galera ter no seu time bola prata, beleza? Se gostaram do vídeo deixa um like Estarei deixando meu ID aí na descrição do vídeo Pra galera tá adicionando Pra gente fazer umas boas Dos bons amistosos aí, beleza galera? Conto com vocês aí pra dar um like Dar uma moral no canal Que irei trazer mais surpresas Mais jogadores top pra galera aí, beleza? Fique na paz aí Até a próxima Fui galera!